Boa tarde, o Jornal da Assembleia desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, está no ar. E para começar, a gente vai falar de um problema crônico em São Paulo, a falta de vagas em creches para crianças de 0 a 6 anos de idade. Uma audiência pública debateu o assunto aqui na Assembleia. Só na capital, mais de 100 mil crianças estão fora da creche. Educadores e gestores municipais se encontraram no auditório Franco Montoro para debater as dificuldades encontradas para garantir oferta de educação infantil para todas as crianças do Estado. Mais da metade das crianças entre 0 e 3 anos de idade estão fora das creches em todo o Estado de São Paulo, porque não tem vaga. Os especialistas estão preocupados, porque segundo eles, esta é a fase mais importante da formação do ser humano. A gente tem que pensar nessas crianças, no que a gente pode fazer nessa primeira formação, nessa primeira infância, e a gente entende que trazendo o debate aqui para dentro do Poder Legislativo, nós podemos encontrar soluções, propostas para que essa demanda seja esgotada. Para Edinho Santana, diretor do Instituto Vida em São Paulo, que atende 900 crianças, a solução pode estar nas creches conveniadas. Ele explica que para a construção de uma creche pública, pública. O gasto total gira em torno de 3 milhões de reais, enquanto uma conveniada sai por 80 mil reais. Se a prefeitura, ela depende de comprar um terreno, licitar obra, licitar mobília, concursos públicos, isso demanda, além de 3 anos, uma fortuna, uma pequena fortuna que chega a ser 3 milhões de reais. Então, a creche conveniada, ela veio para modernizar e atender mais rápido a demanda existente hoje. O resultado da discussão durante a audiência pública vai dar direção ao grupo para a elaboração de políticas públicas. Não há creche. E todo mundo, quando vai fazer campanha, principalmente o pessoal do executivo, falam que vão criar milhares de creches, enfim, isso não está acontecendo, sabe, muito acontento. Abrimos o espaço aqui da Assembleia Legislativa para que todas as pessoas ligadas à educação infantil venham para cá para poder discutir as suas questões. É uma coisa muito simples, mas eu me sinto na obrigação de continuar cumprindo a minha missão, independente do assunto que seja. Se há alguma coisa referente ao povo do estado de São Paulo, a gente está aqui, presente, sabe, para prestar o nosso serviço. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu o Circuito Maçônico. A visita teve a participação de 60 membros da Maçonaria de São Paulo e o apoio do deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. A maçonaria é uma entidade filantrópica que reúne pessoas comprometidas com o bem comum e atua na defesa das mudanças sociais. São 195 anos só no Brasil. A origem foi lá, em 1822, mesmo ano em que um movimento de maçons brasileiros conseguiu a proclamação da independência. Um dos maçons mais famosos da história foi Dom Pedro II. Para continuar este legado, em 2017, o Circuito Maçônico começou uma série de visitas, focado em desmistificar religiões e templos e conhecer negócios e iniciativas inusitadas ou que não fazem parte do dia a dia de seus membros. Tudo para ajudar a sociedade paulista. O Circuito já passou por empresas multinacionais, delegacias e até presídios. Desta vez, a visita aconteceu aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o segundo maior parlamento da América do Sul. O Circuito Maçônico hoje é a vigésima edição que nós estamos realizando, sempre com esse intuito de conhecer coisas novas ou inusitadas para nós, para nós que fazemos parte de outros segmentos. Eu trabalho com startup, num segmento super específico de saúde animal, mas temos outros irmãos aqui, cada um trabalhando na sua área e acaba não tendo tempo para conseguir encontrar oportunidade de conhecer coisas novas. E aqui hoje, o deputado Gondim nos deu oportunidade de poder conhecer como é a casa, como a LESP funciona, qual é o papel dele fundamental dentro da Assembleia Legislativa e do Estado como um todo e como que nós, maçons, podemos contribuir com ele para qualquer coisa que seja justa e necessária. 60 maçons conheceram de perto como funciona a Assembleia. Entre fotos e visitas ao Colégio de Líderes, Salão dos Espelhos e o Plenário Juscelino Kubitschek, dúvidas e curiosidades foram esclarecidas pelo deputado Luiz Carlos Gondim. Foi muito bom esse encontro. Parabéns à maçonaria que veio aqui de ambas as entidades, as potências, como elas são chamadas. Então, seja ela do GOB, do GOP, da GLESP, parabéns a todos. Eu fico, assim, muito contente em ter recepcionado e dizer para eles que falar a verdade para eles é muito importante. A prevenção às drogas. Esse foi o tema principal de uma noite de homenagens aqui na Assembleia em dezembro. O evento teve apoio do deputado Pedro Cacá do Podemos. Personalidades, autoridades policiais e judiciárias, membros de entidades e instituições estiveram no auditório Paulo Kobayashi para receber o segundo prêmio Master de Prevenção. A Liga da Prevenção são profissionais especialistas em dependência química que estão se unindo para poder falarmos mais de prevenção. 168 pessoas foram homenageadas, receberam medalhas e troféus. As categorias foram Master da Prevenção, Destaque da Prevenção, Empresa Destaque, Projeto Destaque e Personalidades do Ano. Laércio Rezende, um dos premiados, conta que este trabalho faz parte da vida dele há 36 anos. Nós começamos a fazer um trabalho de prevenção por um momento de ajudar uma pessoa que estava sendo presa por nós. Independente químico, praticando furto, disse, eu preciso de ajuda, me ajuda. Aí nós começamos ali a trabalhar com prevenção, começamos com ele a trabalhar com prevenção. E essa homenagem hoje, que nos vem através do Florentino, através da Liga, é um reconhecimento daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Continuamos hoje, na Polícia Civil, com o trabalho de capacitação de agentes multiplicadores de prevenção ao uso devido de drogas. O evento também marcou o início formal da entidade Liga da Prevenção. Mais de 30 entidades e 40 cidades já aderiram aos projetos desenvolvidos pelo grupo. Nós já temos em Água de Lendóia, nós já temos em Araraquara, nós temos Itapetininga, Jundiaí. E todos esses lugares que a Liga foi e teve essa organização, a cidade passou a falar mais de prevenção e os prevencionistas passaram a ser mais capacitados. E isso mudou totalmente. O dia 4 de dezembro é o dia do perito criminal. A data foi comemorada aqui na Assembleia. Os profissionais aproveitaram para pedir apoio aos deputados por mais contratações de funcionários. O perito criminal é o profissional responsável pela orientação e identificação de um crime em qualquer área. A investigação deve responder onde e quando o crime ocorreu, informações da vítima e do acusado e da maneira em que o crime aconteceu. A data, 4 de dezembro, foi escolhida por causa da morte de Otacílio de Souza Filho, perito criminal que morreu durante uma investigação quando caiu de um penhasco em 1976. O perito criminal é um auxiliar da justiça. O seu trabalho é basicamente fornecer a prova técnica de origem científica imparcial para o pleno desenvolvimento da justiça criminal no nosso país. Então, ele tem um papel extremamente relevante, um papel extremamente importante dentro do processo penal, fornecendo aquela prova isenta, imparcial, autônoma, para que a justiça seja feita. Hoje, nós precisamos um pouco mais nos reequiparmos, mas isso vem sendo feito. Nesses últimos anos, em que eu estou ali na frente do Instituto Criminalístico, dois anos, dois anos e meio, nós procuramos fazer isso, trazer equipamentos, fazer com que os peritos tenham melhor condição de trabalho. Nós, ninguém consegue fazer tudo, mas o pouco que nós tivemos feito, até o, acho que mais do que o pouco, o bastante que nós tivemos feito, trouxe isso para que os peritos possam trabalhar com mais qualidade. Os peritos criminais vieram à Assembleia Legislativa para comemorar o dia, mas também para pedir apoio aos parlamentares. É que, segundo eles, há um déficit de 700 peritos que já passaram no concurso público, mas ainda não foram chamados. Nós, peritos criminais, hoje, estamos um pouco esquecidos pela população. A população desconhece a questão, e principalmente por parte do governador, que não faz a nomeação dos peritos, dos candidatos que foram aprovados no concurso, desde 2013. Então, hoje, temos um déficit de 40% em nosso quadro. A intenção de fazer aqui é exatamente sensibilizar os deputados para essa situação, o prejuízo que está sendo causado à população por causa desse déficit. O evento contou com o apoio do deputado Wellington Moura, do PRB. A gente está aqui até para isso, para dar o apoio a eles. A gente viu déficit que há de mais ou menos 600, 700 funcionários que possam se aumentar nessa classe. E a gente vai lutar junto ao governo para que a gente possa fazer com que esse número de pessoas que hoje eles precisam para poder prestar, porque são 43 setores que hoje existem em todo o Estado sobre a perícia criminal. A gente vai fazer com tudo para a gente poder aumentar agora o número de funcionários e eles possam ter uma qualificação melhor. Deputados, professores e alunos da Faculdade de Estácio debaterão a crise econômica da instituição aqui na Assembleia. Veja os detalhes depois do intervalo. Professores da Faculdade de Estácio ameaçados de demissão participaram de uma audiência pública aqui no Parlamento. Dia 5 de dezembro, a instituição anunciou a demissão de 1.200 professores em todo o país. O professor Carlos Florencio foi um deles. No nosso grupo de WhatsApp aqui da Grande São Paulo, nós já temos 105 pessoas participando do grupo, todos professores demitidos. Em sua grande maioria, mestres e doutores. Hoje, a Faculdade de Estácio emprega 10 mil docentes em instituições espalhadas em 23 estados. Só no Estado de São Paulo, o número de professores demitidos chegou a 209 no mês de dezembro. E não deve parar por aí. O que a gente tem escutado é uma redução de hora-aula, de uma hora-aula média para mestres na Estácio da ordem de 60, 62 reais, para algo que não deve passar muito de 28 a 32 reais a hora-aula. O sindicato dos professores tentou reverter as demissões de forma jurídica. Não adiantou. Em alguns estados nós temos liminares, outras, alguns sindicatos estão ingressando, não estão conseguindo. Outras, a Estácio já conseguiu caçar. Então a gente já percebeu que a linha jurídica não é a melhor. Então nos sobrou a linha política. Os alunos da faculdade também foram atingidos diretamente. Margarete estudava no campus da saúde e teve de ir para Santo Amaro sem aviso algum. Professores que estavam orientando bancas de TCCs, alunos que estavam fechando trabalhos, fechando semestre, fechando curso, se viram desamparados, né? Em um momento super caótico, super estressante. A audiência pública teve o apoio do deputado Carlos Janazzi, do PSOL, que vai levar a situação ao Ministério Público e tentar reverter as demissões. Vamos acionar o Conselho Nacional de Educação, o MEC, a nossa Comissão de Educação, a Comissão de Educação do Senado, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Nós vamos fazer muita mobilização pedindo a readmissão urgente de todos os 1.200 professores demitidos selvagemmente pela Universidade de Estácio. Um ato solene aqui na Assembleia premiou alunos que fizeram vídeos para contar histórias dos patronos da escola. Esses alunos estudam no Colégio da Polícia Militar Unidade Centro, estão no primeiro ano do ensino médio. O grupo é um dos três premiados pelo programa Minha Escola é o Canal. O desafio era fazer um vídeo sobre o patrono da escola, que dá nome à instituição. No caso deles, Rafael Tobias de Aguiar. Ele era um militar, nascido no século XIX. Ele praticamente criou, digamos assim, a Polícia Militar. Por isso ele foi inspirado no Batalhão da Rota, no qual tem o nome dele. Teve bastante visualização, teve bastante curtida, teve poucas não curtidas, não é? E a gente ficou bastante feliz com a repercussão do projeto. Mais de 100 vídeos foram postados no canal. Os três vídeos que receberam mais likes ou curtidas venceram. Foram distribuídos tablets e celulares entre os ganhadores. A surpresa nossa é que dentro de dois meses nós tivemos mais de 300 inscrições das 5.300 escolas do Estado avisadas. E com um alto conteúdo profissional até deles fazerem. O programa tem apoio do Instituto dos Advogados do Estado de São Paulo. Essa é uma iniciativa importantíssima, porque faz com que o aluno de cada escola estude, conheça o seu patrono. E mais do que isso, aprenda com o exemplo do patrono. O patrono foi escolhido para uma escola porque é uma personalidade de destaque, com características que podem servir de exemplo para os alunos. O secretário municipal de tecnologia e inovação participou do evento e anunciou novidades de programas como esse. Na prefeitura de São Paulo, alguns dias atrás, num céu, nós colocamos muita tecnologia e infraestrutura para as crianças. A ideia é que não precise mais de lousas, giz e muita utilização de tecnologia para que as crianças possam, com isso, estar mais preparadas para o mundo de hoje. O tema da minha escola é o canal 2018, é futebol e a escola, por causa da Copa do Mundo. Os alunos já podem se preparar. Depois do intervalo, você vai conhecer os detalhes de um projeto de lei que quer incentivar a participação de jovens na política do país. A gente volta já. A participação do jovem na vida política do país é uma garantia de cumprimento dos direitos do cidadão. Por isso, o deputado Marco Vinholi, do PSDB, criou um projeto de lei que incentiva a juventude a exercer seus direitos políticos. Na família de Lucas, as conversas sobre política sempre foram recorrentes. E por gostar do assunto, se envolveu em algumas atividades na escola. Foi representante de sala e fez parte do Grêmio e Colegiado Escolar. O meu interesse foi despertado mais na época, já em 2013, com as manifestações, a questão da passagem, o momento político que o Brasil vivia também naquele ano. Me despertou bastante interesse em estar engajado mais ainda na pauta política, o que o Brasil vivia. Também a questão da crise econômica veio trazendo um viés bastante político. O meu interesse foi despertando mais em relação a isso. É um espaço que deveria ser natural do jovem. O jovem deveria se interessar por isso. Infelizmente, não vejo essa presença maciça do jovem, mas eu acho importante, sim. Com o Lourenço foi diferente. Até entrar na universidade, ele não pensava em nem discutir a política, mas entende que os jovens precisam falar sobre o assunto. A grande parte do que eu acho que forma o ambiente na faculdade de facilitar conversar sobre política, hoje em dia eu acho que a maioria são os alunos mesmo que facilitam esse ambiente. E já tem uma grande participação. Se a escola mesmo, a diretoria, fornecer um ambiente que ajude a considerar questões de política, eu acho que a participação do jovem na política vai aumentar ainda mais. Um projeto de lei em tramitação aqui no Parlamento Paulista quer diminuir a distância entre estudantes e o processo legislativo estadual e ainda incentivar o exercício dos direitos políticos entre a juventude do Estado. O projeto de lei é o de número 451 de 2017, de autoria do deputado Marco Vignoli, do PSDB. Dispõe sobre a lei de incentivo à formação política e participação da juventude paulista na elaboração de processo legislativo estadual e políticas públicas estaduais. As pautas das demandas devem ser discutidas previamente em comissões temáticas. Os jovens também vão poder integrar os grupos de trabalho de audiências públicas e comissões do Parlamento Paulista. Deve haver também o estímulo para visitação periódica à Assembleia. E duas vezes ao ano, os deputados devem visitar escolas do ensino médio estadual e privado para incentivar os jovens sobre a importância política. É um projeto que visa aumentar a participação dos jovens aqui no processo legislativo do Estado de São Paulo. Através desse projeto, a gente vai implementar o ensino obrigatório da Constituição Federal nas escolas paulistas. Além disso, os deputados vão ser obrigados a duas vezes por ano participar de uma aula numa escola pública do Estado de São Paulo. As audiências públicas vão ter a obrigatoriedade de contar com os jovens participantes. Além disso, também em seus gabinetes vai ser obrigatório que tenha pelo menos um jovem em cargo de comissão, fazendo com que a participação dos jovens seja ainda maior no Parlamento Paulista. A participação dos jovens na política é o que vai dar um futuro melhor. Porque, querendo ou não, são os jovens que vão construir o futuro. Então, a gente precisa ser ouvido. A nossa voz é muito importante. O jovem dificilmente está presente. Então, eu acho sim que o jovem deveria ocupar esse espaço. E o projeto, ele traz muito esse viés. A Assembleia Legislativa sediou a oitava edição da Noite de Gala da Gastronomia. Um evento que homenageou empresas e personalidades que se destacaram em 2017. Os cerca de 40 homenageados foram escolhidos por integrantes da API, a Associação Paulista de Imprensa. Na verdade, nós estamos vendo que a gastronomia é o grande mote de uma das parcelas de incentivo, de atração do turista para São Paulo. Que são os eventos noturnos, são a parte da gastronomia e também os eventos de negócio. Chefes e empresas do setor gastronômico foram homenageados com certificados e medalhas como a da gastronomia, personalidade gastronômica e personalidade do ano. A gastronomia está crescendo faz muito tempo. De uns anos para cá, é um cenário diferente. Tem além de casas abrindo e projetos, tanto seja educativos como empresariais. Além disso, tem programas de TV, programas de culinária que incentivam as pessoas a cozinhar, a procurar, a ir atrás de ingredientes. Isso acho muito legal e que ajuda sim. O organizador da premiação, comendador Regino Barros, destaca que o evento é inspirado na lei de autoria do deputado Campos Machado, líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deve-se comemorar o dia da gastronomia. Então, baseado nesse decreto-lei e inspirado em critérios para selecionar o que de melhor a indústria gastronômica produziu no ano, nós entregamos a medalha da gastronomia, que é a Cruz do Mérito da Gastronomia, cravejada com seis rubis e com elementos que remetem a toda a simbologia que a gastronomia nos oferece. O Jornal da Assembleia de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado amanhã, a partir do meio-dia e meia. Até lá e uma ótima tarde para vocês. A gente tem um novo encontro marcado amanhã,